Oi meninas, hoje eu vou fazer uma maquiagem na minha madrinha que tem o olho bem pequenininho e eu espero ajudar muito vocês que tem o olho menor, tá? Então eu comecei aplicando um primer, a lista dos produtos estarão lá no blog, então é só acessar o blog, tô usando essa paleta linda da Sephora, linda, 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 e eu começo com uma cor um pouco mais clara no centro do olho, pra ajudar a dar uma abertura maior no olho, sabe? Porque se você colocar uma cor mais clara no centro e na lateral a cor mais escura, dá uma aumentada no olho também. Papo vai, papo vem. Agora eu vou com a esponjinha mesmo, aplicando a cor mais escura, depois eu vou mostrar a sequência pra vocês das cores que eu usei. Façam um Vzinho no olho dela, do outro lado também, com essa cor mais escura. E essa paleta me surpreendeu muito, muito mesmo, é muito pigmentada e a cor fixa super bem. Primeiro eu usei essa cor mais clarinha, depois a escura, agora eu vou usar essa mais clarinha e essa com brilho, pra dar uma iluminada no olho. Agora eu vou esfumar antes de passar a sombra mais clara com brilho no cantinho da lágrima. Esfumar do outro lado também, né? Pra não ficar errado. O segredo de toda maquiagem é esfumar. Eu passo a sombra mais clara no cantinho da lágrima, depois a mais escura, embaixo da linha da água todinha, pra dar uma aumentada no olho. Não vamos passar lápis preto na linha d'água, tá? Porque isso diminui bastante o olho de quem já tem o olho pequeno. Eu deliniei o olho dela e aproveitei o delineador, passei rente ao cílio inferior, sem passar dentro do olho, pra dar a impressão que o olho é maior. Tchau, 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 tchau. Eu usei um primer e uma base da MAC. Agora eu tô usando um corretivo da MAC também. Como eu já falei pra vocês, a lista dos produtos estarão lá no blog. Agora eu vou dar uma iluminada com um corretivo mais clarinho, pra fazer um jogo de luz e contorno. Agora eu tô usando um pó mais escuro de uma paleta de pó que eu tenho aqui. Tô usando um blush, que é um blush muito lindo, que eu amo da Marquette. Amo esse blush, gente. Vou fazer o contorno com a paletinha da Pausa pra Feminices. Esse contorno ajuda a diminuir um pouco o rosto. Eu deveria ter passado antes do blush, mas a gente conversa muito e eu acabo esquecendo o que fazer. Então eu fiz o contorno depois, mas isso não interfere no final da maquiagem. Não interfere, acaba ficando bonito também. Tô usando esse rímel da L'Oreal que é maravilhoso. E agora no cantinho da lágrima eu vou usar aquela sombra com glitter que eu mostrei pra vocês. Vou levar até um pouquinho mais pra cima. Vou marcar a sobrancelha dela. A sobrancelha da Jéssica já é bem marcada, bem escura. Então eu só tô dando uma penteadinha, uma marcadinha. A câmera deu uma desfocadinha, mas logo ela volta, viu meninas? E agora o batom que eu tô usando nela é o batom Jana Sabrina, aquele batom vinho lindo. Dá uma consertadinha com o cotonete, porque a pessoa não para de falar. Agora dá uma polidinha no rosto com o pincel Dual Fiber, só pra terminar a maquiagem. E ficou assim, linda como sempre. Te amo, Jéssica. Muito obrigada pela oportunidade e de ter me emprestado sua beleza pra esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, meninas. Um beijo e até o próximo vídeo.